E aí pessoal, aqui é a Mi em mais um episódio de The Sims 4 com o nosso querido noivinho Me caiu, sim, a minha voz ainda está horrível, sim, eu ainda estou gripada Hashtag Melhoras Mirelle, é isso aí gente Em primeiro lugar eu gostaria muito de agradecer toda a participação que tivemos no último episódio Todos os likes que vocês deram, principalmente os votos que vocês deram no formulário que tinha ficado na descrição Para a gente decidir quem seriam as gatinhas eliminadas da competição E quem seriam as gatinhas finalistas para a gente finalmente começar a seleção do Mikhail Pois é gente, novamente a coisa deu o que falar Bom, vocês podem ver que nós não estamos em casa Eu trouxe o Mikhail para um salão para mudarmos um pouco de ambiente Passearmos um pouco pela vizinhança Mostrarmos coisas novas para vocês Ó, o Mikhail está pedindo uma bebida A senhorita Luna está aqui tomando um drink também E quanto a votação eu queria dizer para vocês o seguinte Foram 772 votos, mais votos do que da última vez Muito obrigada gente E novamente Eu estou em dúvida Se vocês acertaram essa votação ou não Porque eu fico um pouco sem entender o critério que vocês estabelecem pelo seguinte Vocês vão no comentário E dizem o quanto vocês estão torcendo por determinada sim E quando eu vou ver o resultado da votação Quem é a sim eliminada? Aquela por quem vocês estão torcendo Eu já tinha explicado isso no último vídeo Já tinha deixado bem claro para vocês Que a votação se tratava de quem vocês queriam que saísse da competição E ainda mais no formulário da votação Estava bem grande lá escrito Quem vocês querem que saia Mas enfim, como eu sempre falo para vocês O voto é público O resultado é respeitado Porque no momento em que eu pergunto para vocês a opinião Eu, de uma certa forma Tenho que acabar acatando O resultado público da votação que eu fiz Então, lembrando as regras Na casa del amor Tinham oito meninas Dentre as quais Seis participaram dessa votação Dessas seis Três vão sair Porque juntando com as três que ficaram do Noivinhas Nós vamos todas para um castelo Para fazer finalmente a seleção do Micaí Então, deixa eu contar para vocês quem são as eliminadas dessa semana Com 213 votos A Maria foi eliminada em primeiro lugar Justo a Maria, gente Justo a Maria Que foi quem se deu tão bem com o Micaí E que depois de Brisa que eu tinha gostado tanto Era outra pretendente que eu tinha achado bem legal Em segundo lugar, com 132 votos Quem foi eliminada foi a Mérida Pois é, a Mérida de Ovalente E em terceiro lugar, com 127 votos A Rafaela foi eliminada Então, junto com essas três Também estão eliminadas Brisa, Selly, Karina E mais as meninas que não participaram da votação Que foram a Rebeca, a Helena e a Kitty Que já tinham sido previamente eliminadas Lembrando que todas elas vão entrar em um determinado episódio Numa certa repescagem que vocês vão votar Então não fiquem preocupados Porque elas não estão totalmente excluídas Da nossa competição Nós, no momento, precisamos apenas de sete meninas Pra junto com o Micaí Poderem habitar lá o nosso castelo Pra gente poder, então, finalmente fazer a nossa seleção Eu acho que o Micaí tem... Não, ele pediu mais uma bebida Pra fazer a nossa seleção Pra gente poder, então, na medida que as gurias forem sendo eliminadas A gente vê o que vai fazer Com as que ficaram fora da competição Que vão servir para a repescagem Porque, como eu comentei pra vocês Olha só três garrafas Olha a barmena mixologista Gente, ela é muito gabaritada Bom, como eu falei pra vocês Eu vou tentar fazer uma série no estilo de The Sims 4 Com provas Com votação Com encontros Com várias coisas bem legais Eu acho que vai ser bem divertido E justamente por causa disso Essa série de The Sims 4 ao trabalho Esta temporada está acabando, gente Porque semana que vem Nós vamos finalmente começar a série nova do Micaíl Eu pedi pra vocês várias sugestões nos comentários De nomes pra gente dar pra essa série Em que o Micaíl estaria com as suas noivinhas As suas pretendentes Pra poder fazer essa seleção E eu recebi muitas sugestões muito legais Eu gostaria de agradecer a todos vocês Tivemos nomes muito interessantes Muita gente apoiou o nome e a seleção Tivemos a sugestão de As Pretendentes Também de Big The Girls 4 Em busca da Mulher Prefeita Os Miaus do Amor Muitas sugestões bem interessantes mesmo Eu reuni todas elas Eu li uma por uma Nos comentários dos dois vídeos Reuni todas elas Anotei todas elas E conversei com o Junior E a gente chegou Numa decisão final De um nome que a gente achou legal pra série Que vai ser As gatinhas do Micaíl Que eu acho que tem tudo a ver Pelo Micaíl ser um gato E quem fez essa sugestão Foi a Ju Silva Então Ju, muito obrigada pela sugestão Nós gostamos bastante Então semana que vem Vocês fiquem de olho Que vai começar a série nova no canal Chamada As gatinhas do Micaíl Com então As noivinhas Que sobrarem As finalistas As gatinhas finalistas Uma nova thumb Uma nova proposta Uma nova dinâmica Que eu acho que vocês vão gostar Bastante Então lembrando Pra quem não assistiu o episódio De ontem da Misha A série do The Sims 4 Ao Trabalho Está chegando ao fim Com os três gatinhos Bóris, Micaíl e Misha Sendo que Micaíl vai participar Então da nova série Que está por vir Então gente Continuem apoiando Continuem deixando o seu like Continuem compartilhando Continuem aí Se inscrevendo no canal Que falta tão pouco Pra gente atingir Nossa meta de 50 mil inscritos E se vocês não derem like Nesse vídeo Deem like Vamos tentar atingir aí de novo Uma meta de pelo menos 300 likes E vamos agora Falar Com as gatinhas finalistas Nós temos que avisá-las Que elas estão Simplesmente de mudança Pra um castelo esplêndido Deixa eu até mostrar Pra vocês aqui Qual foi o castelo Que eu escolhi Pra gente mudar Essa família toda Botar aqui Na minha biblioteca Vamos ver Onde que está O castelão Castelão De contos De fada Eu tenho tanta coisa Que eu baixo aqui Que eu acho legal Que eu gosto muito Deixa eu botar aqui Por lotes Que eu acho Que fica mais fácil Vejam só Este será O castelo De as gatinhas Do Mikhail Que é o Sim Beauty Castle Feito pelo Carter 12 Então Deem uma pausa No vídeo Se vocês quiserem Saber como baixar Aqui está o nick dele Aqui está o nome Do castelo Basta vocês procurarem Na sua galeria Do The Sims 4 Pra quem tem O The Sims 4 original E fazerem o download Desse castelo Luxuosíssimo Isso foi também A ideia dos inscritos Pra gente colocar Um castelo bem legal Assim como se fosse Um conto de fadas Com todas as gatinhas Lá dentro E o Mikhail Pra que ele finalmente Possa escolher Quem será A sua próxima Noivinha Então vamos dar Uma pausa aqui no vídeo Vamos ajeitar tudo Levar esse povo todo Pro castelo E mostrar como Que vai ser um pouco Da nova série Pra vocês O Mikhail Já está devidamente Alojado No novo castelo Vocês podem ver O castelo Aqui Certo Então o Mikhail É o novo príncipe Que está procurando A sua princesa Praticamente E vamos começar Então a fazer A nova divisão E mescla Das famílias e grupos Porque eu preciso Mandar três meninas De cada uma Dessas famílias Para morarem Com o Mikhail Então Vamos começar Aqui da família Noivinhas Como eu falei Para vocês A Helena E a Kitty Já tinham sido Pré Digamos Eliminadas Em função De terem tido Um pouco de inimizade Com o Mikhail Mas elas estão Na repescagem Assim também Como a Brisa Vamos ver aqui Quem é a Celi Essa é a Celi E a Karina Também tinham sido Eliminadas Então nós temos Para a nova família A Mirelle A Estela E a Amanda Todas elas virão Para cá Para ficar Com o Mikhail Isso aí Então Dando um ok E agora nós temos Que fazer a nova divisão De grupos Da família Del Amour Gerenciar família E grupos Transferir sim Entre famílias Aqui no jogado Nós temos Willow Creek Temos aqui A família Gatos E dessa família A Rebeca Tinha sido Já pré-eliminada Então ela não Participou Da votação E além disso Tivemos eliminadas Então A Maria A Mérida E a Rafaela Onde está A senhorita Rafaela 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 Essa é a Rafaela Então a Rafaela A Maria E a Mérida Portanto Sobraram para ser Adicionadas a família A Caterine A Sara A Mirella Torres E a Gabriela Nunes Está certo? Sim Está certo Vamos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Porque 8 É o nosso limite De jogadores No The Sims 4 Então agora Nós temos Uma família Completa De gatos Com um príncipe E suas 7 gatinhas Que estão enlouquecidas Para roubar Esse coração Miau Estamos de volta Aqui com o Micael E as suas 8 gatinhas Nesse castelo Divoso Gente Eu acho que a gente Está precisando De um nome Para esse castelo Vocês não acham? Diga aí nos comentários Que nome vocês dariam Para esse castelo Super maravilhoso Luxuoso Digno de um príncipe E de muitas Princesinhas Pois então Deixa eu mostrar Para vocês um pouquinho Como ele é por dentro Vamos baixar Vamos baixar aqui Com um local Com um local Com um local Com um local de descanso Criar E criar esses cômodos Uma cama Mais vitorianos Mais vitorianos Uma área de leitura Mais um banheiro Mais um banheiro Ótimo Então teremos mais um banheiro Para as meninas Aqui temos um jardim de inverno Fabuloso Gente Olha só que legal Com umas fontes de água Bem aqui no meio Aqui nós temos uma área de lazer Então temos computador Uma mesa de jogos De xadrez E mais aqui Uma estante de penduricalhos E coisas interessantes Aqui nós temos uma antessala Como se fosse um hall de entrada Com mais alguns sofás Para fazer recepção Perfeito para a gente fazer Várias festas Já que tem espaço sobrando Aqui nós temos outra área De recriação Com uma mesa de jogos E esse jogo aqui Virtual Bem divertido Que vocês já viram O pessoal jogando lá No Big The Sims De Boris também No aniversário dele Aqui nós temos a sala de jantar Vamos ver Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito cadeiras Perfeito Perfeito Para as suas sete gatinhas E o gatão E aqui nós temos uma cozinha Muito grande Muito linda Fiquei apaixonada Para essa cozinha Gente, vejam só Totalmente equipada Nós temos tudo O que nós precisamos Para fazer uma ótima comida Para essas oito pessoas Amei essas áreas De decoração Aqui com cristaleiras Pratos Vários balcões Um fogão Imitando um cooktop Mais uma ilha de centro Para a gente poder Fazer bastante comida Aqui nós temos Uma área de academia Sim Porque eles também Precisam se distrair Malhar Malhar o corpo Ficar bem com eles mesmos Então aqui nós temos Algumas máquinas de exercícios E também Uma televisão Para eles assistirem Enquanto eles estiverem Malhando Gente, isso aqui vai ser Muito legal Então na sexta-feira que vem Vai começar a nova série Que vai ser As gatinhas do Mikhail Nesse palácio divoso Com essas sete pretendentes Que são as finalistas Mais o Mikhail Em que a gente vai fazer Nos mesmos moldes Do Big The Sims Com provas Eliminações Votações Líder Alguns encontros Marcados com cada um deles Então vai ser bem divertido E se vocês tiverem sugestões Para como fazer essa série Algum tipo de prova Que vocês achariam legal Alguma coisa legal Que a gente poderia fazer Com as meninas Digam aí nos comentários Porque todas as ideias São bem-vindas É uma série teste Porque vai ser a primeira vez Que a gente vai fazer Algo do tipo aqui no canal Então deixem aí nos comentários Que eu vou adorar Ler todas as sugestões E não esqueçam também De sugerir um nome Para esse castelo divoso E novamente Obrigada por todo o apoio Por toda a votação Torçam pelas suas gatinhas favoritas E para aquelas que por enquanto Não foram pré-selecionadas Não estão na final Não se preocupem gente Que no momento em que As gatinhas forem sendo eliminadas A gente vai preparar Uma votação de repescagem Para colocar mais algumas Aqui dentro da casa Para todas elas Terem algum tipo de chance Com o Mikail Beleza? Se vocês tiverem gostado Do episódio de hoje Não esqueçam de dar aquele like legal O favorito Compartilharem o vídeo Se inscreverem no canal Que estamos Hashtag Rumão 50 mil É isso aí gente Então Um grande beijo Para vocês Like favorito Sempre Tchau tchau Beijo beijo Tchau 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 t